Olá pessoal! Hoje estamos aqui com Minecraft normal! Antes de começar o vídeo não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho! Oi pessoal, estou por aqui de novo, tentando aprender a jogar esse negócio aqui. Aí que eu vou baixar o som, está muito alto esse blook, blook, blook aí em teoreto. Pega a terra de novo. Melhorou? Ah, pega a terra de novo? Para que terra? Eu quero graveta. O cara tem careta, quer uma pá, uma enxada, qualquer coisa para poder matar aquele zumbi. Enxada não tem não! Não tem não? Careta tem, né? Careta tem. E essa árvore que falta? Foi eu que quebrei a árvore. Eu vi na internet um mod que quando você corta o caule da árvore, a árvore cai tudo. Vai ser legal, né? Vai ser legal. Você não tem que construir uma casa? Ou algo assim para fugir da noite? Certo! E o que foi esse cara? O que você ganhou? Foi nada! Ah, quem é que veio a casa? Vai procurar alguma coisa? Vai, vai, vai. Opa, achei dois gravetes. Acho que esses dois gravetes eram meus. Não, com o da árvore, não tem nada de ter. Nem, nem, nem. O que é isso? O que é? Eu estava na água, eu estava com o uniforme. Zumbizinho, vem cá, vem cá, zumbi com madeira. Oi, zumbi afogado. Tem os bilhões de água? Tem. Oi, zumbizinho, vem para cá, vem. Vem para o sol. Solzinho. Pegar um solzinho, ele morre no solzinho? Se morre, ele pega fogo. Ela não quer ir para cá. Não quer, mas ele quer o... Vou pegar a madeira aqui para... Eu... Eu... Da outra vez que eu morri do teu, tem dois criatórios que tem? Se eu tenho, não tem, não. Então está perdido aqui. Viu, mãe, dentro? Não, a minha está, eu estou usando a minha lá no meio do nada lá. Ah, tem pá, cara. Pá tem que fazer parte de table. Eu já vi, já. Aí agora, vou... Como é que eu vou fazer? Ah, eu não posso fazer mais nada, então não tem mais graveta. Uh! Entramos no esconderijo. Caraca, agora eu sou super destruidor de paredes. Fiz uma picareta de madeira. Estou fazendo nossa casa. Não, é aqui, é aqui, rapaz. Na verdade, eu estou fazendo a nossa mineração. Caraca, muito rápido agora, hein? Agora eu vi, agora eu vi o valor, hein? Vai passar do que está... Não, não se deu o valor, hein, doutor? Você vai montar a porta? Não, eu vou montar a porta ali. Eu vou montar a porta ali. Pai, tem um lugar perfeito para você usar essa picareta. De onde? Volta lá para cima. Eu estou aqui, estou aqui embaixo. Estou aqui dentro do buraco. Estou dentro da minha caverna aqui. Papai, lugar perfeito. De onde? Desce aqui embaixo. É o lugar perfeito. Estou descendo, para onde? Fui eu que criei esse lugar. Não, não está terminado. Aí é uma mineração... Ah, tampa, 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 tampa. Tudo escuro, tudo escuro aqui dentro. Tanto para nada não, não vou ver nada. Me tapa aqui dentro, cara. Como assim? Calma, me desculpe, pai, que tem água. Água onde? Aqui. Pô, o dono me vazou que está tapado aqui. Pai! Não bate não, hein? Pai aqui, ó. Pai aqui, ó. Para o vídeo, pô. Vamos trancar aqui dentro só para fazer um negocinho mesmo. Vou resolver esse negócio. Pai. Vai minerando aí que eu vou fazer um barco para trazer esse negócio. Que barco, cara. Para que barco? A gente vai ficar aqui na ilha. Tem ponteiro. Vamos tirar uma mansão aqui para criar um comércio. Pai. Ah? Eu já estou criando a nossa mineração. Ah, já? É aqui embaixo. Aqui embaixo. E aí, a picareta vai quebrar, cara. O quê? A picareta está quebrando. Está ficando amarelinha. E sim, ela vai quebrar, né? Não, está ficando vermelho. Não, ainda está amarelo. Laranhe. Fazer uma espada para mim. Posso usar o arco. Pode. O arco. 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 Eu estou sem. Vou usar o arco. Eu vou lá pegar uns gravetos. Pega uns gravetos. Não. A gente vai ter uma armadeira. Porque a gente precisa fechar. Eu preciso também de uma pedra. Pedra? Por quê? Tu já tampou o lugar. Você já tampou o lugar? Hã? Já tampou o lugar? Não, tapei não. Está aí uma caverna aí. Tá vendo não? Aqui, aqui. Aqui. Onde tu está, pai? Tu estou lá do outro lado procurando gravetos? Vou ouvir. Eu estou procurando a pedra. É, de novo. Tampar esse lugar. Na mineração, você fechou a mineração, Otávio? Não, não fechei não. Eu estou aqui, olha. Estou aqui em cima das árvores procurando alguma coisa. Tem que usar a mão, sabe? Tchau. Hã? Dá? Minha picareta supera, Léo. Vou ter que usar a mão de novo. Eu vou ter que usar a mão também. Hã? Vou ter que usar a mão também. É, está indo. Vamos ver. Para achar pedra. Não, eu pergunto pedra de agulho ou pedra? É, para a árvore, eu acho que não é muito difícil na mão não. Só para acabar o buraco achado. É. A bem que o tronco da árvore também é bem chatinho. Não. O que é isso? O que é que ele vai vir de trocar com a gente? Sim, sim. Ah, um vendedor? Vendedor. Eu lembro desse cara, sabe? Lá no Minecraft Dungeons. Lembra? A gente tem ele. Vamos entrar aqui ela ainda. Ele não tem espada de amante para o carro prenderante não? Para o carro prenderante? Eu não consegui. Ele fugiu? Não. Amor, está escurecendo de novo. Não tem problemas, hein? Que nem a gente teve na noite passada. No outro capítulo. Eu vou, cadê minha caverna? Eu não sei se não é a caverna. Ah, já sei agora. Estou me impedindo. Também uma ilha, só não dá para ficar me impedindo, né? Eu vou etampar esse lugar aqui. Esse pato, que eu faço esse pato aqui. Patinho legal. Patinho. Aqui, tem um patinho aqui. Isso é uma galinha. Ah, galinha? Ah, já tem uma endermã. Vem, vem, vem para mim. Eu vou... Papai, vem cá. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, rapaz. Eu vou tampar o lugar. Dá para não. Espera aí que eu tenho que fazer alguma coisa. Espera aí. Pega. Pega. Vem, vem para cá. Ó, cara, você fora. Deixa eu aqui, ó. Por que você está batendo? Tá, eu vou tampar o lugar que vai ficar com os montes. Deixa o meu craft table aí. Eu vou deixar. Só que vem, eu vou deixar, mas vem para cá, velho. Vem para cá. Para onde, cara? Para aqui, para a caverna. Para se ele está parando da caverna, não vem mais nada. Vem para cá, rapaz. Vem para cá, rapaz. Põe, tem medo. Eu estou aqui, entrando aqui. Você fez uma tocha, algum que eu vi? Não. Como é que a vida é? Tá bom. Vou tirar só um espacinho aqui. Para a gente chegar. Um espacinho, meu. Não tem tocha? Como é que faz tocha? Tocha é presença de carvão. Também é tua craft table. Olha minha craft table, não estou vendo mais. Aqui, ó. Certo. Eu estou em busca de pedra, para fazer uma espada de pedra. É da onde? Em busca de pedra. Ou pedra e agulha, para fazer uma espada de pedra. E essa, e essa lapareira, não serve? Não, essa aí não serve, não. Não, isso aí é em busca de pedra, tá bem? Vamos, vamos ver aqui, em busca de pedra. E eu estou aqui, procuro, tentando usar a caixa de table, porque eu não consigo tomar pet. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ah, precisa aqui, agora que eu vi aqui, precisa de uma pedra preta. Porra aí, menino, não posso ter nada aqui. Porra aí, estou minerando aqui. Você falou que faz vidro, onde faz vidro? Porra aí. É mesmo? É um bloco de vidro? Porra aí. Blue eyes. Estou aqui procurando. Porra. É. De novo? Eu vou achar que você é pessoal, hein? Eu vou te atacar, hein? O meu graveto aqui. É sério. Não estou te entendendo, hein? Vidro. O que eu preciso para o vidro? Peraí lá, que eu preciso do vidro. Vou minerar aqui, não? Acho que até aqui fora está tudo bem. Eu vou ir com o Enderman lá para a água. Olha só. Eu botei areia aqui e não virou vidro. Por que o vidro vira vidro? Também perdi outros blocos, a não ser só vidro. Ah, é? É, deve ter que fazer um forno, né? Para esquentar a areia, né? Estou tentando achar um tesouro aqui debaixo d'água. Tesouro debaixo d'água? Isso existe. Estou aqui dentro, escondido. Eu não gosto de estar... Estou preso até de tempo atrás da minha frente. Ah, isso é fora, cara. Sai de ser para lá. Ah, você fechou? Me fechou aqui dentro? Está no pau. É sério. Eu não te fechei. Abro o buraco. Eu te abri. Aberto. Aberto. Então estou procurando aqui e estou vendo um monte de luz. O que será que deve ter? Eu sinto a mina. Estou caindo nela toda hora. Esse daí não é mina. Fechou! Um buraco. Põe um buraco aqui. Fechou dois buracos. Estou aí perto do ver. Se você sair, você saber de algum marcador com o buraco com a flor. O que é isso? Não, eu estou aqui debaixo d'água, eu não estou respirando, é que eu estou por cima d'água. Entendi. Certo, não achei nada. Não achou nada? Não, vou voltar para lá. Eu estou subindo aqui, vendo o que vai ser. Estou voltando. Hoje foi a noite, mas tranquilo, estou vendo um bicho estendendo na areia meio ao longe. Estou vendo um bicho amarela lá, eu nunca vi. Você não? Um bicho de armadura. Um bicho de armadura. Um bicho de armadura. É o seu único bicho que eu queria ir atacando. Muito rápido, estou vendo. Muito rápido, estou vendo. Desconto lá na sua casa lá. Eu estou fazendo isso, mas não deixe. Eu vou te lançar, fica legal. Eu só fiz isso no bicho, meu irmão. Estou fazendo isso no bicho. Ah, é? Será que ele vai vir atrás de mim? Vai vir para cima de um olhar? Ah lá, não veio, viu? Eu fiquei na ilha escondida agora. Será que eu estou escondida? Já está aí de bastava para passar. Vou pegar uma arma para mim. Vem. Eu não estou me criando. Estou te vendo, mas eu estou vendo uma na minha casa. Eu sei que ele é essa, já é o final. Mas eu não quebrei essa arma aí não. Vou só te passar. Olha, o zumbi aqui. Ai, filha da mãe. O que está na dona atrás de mim? Eu vou para as profundezas. primeiro peixe lá embaixo cadê o lugar que tá cheio de monstros cheio o bom que ele não ai me pegou de novo te ajuda aí vai te ajudar cadê você tô aqui vai me ajudar como? é um zumbi baby afogado você vai me ajudar como se você não tem arma? eu não encontrei nada lá eu só tô com o meu graveto mesmo tô vendo me ajuda me ajuda por favor tô quase morrendo sério me ajuda não pega meus itens não tô pegando não pega cara cara ué esqueleto ai ó ah tô vendo o creeper aqui tá clareando graças a deus não aguenta a massa fugida esse mano eu quero esse esqueleto o que que é esqueleto? ele tá dando fechada ele tá me dando fechada ai tem um monte de coisa atrás de mim tem um zumbi pequenininho tem um creeper tem um tem um esqueleto tem dois esqueletos tem um zumbi grandão ainda tem mais lá tem uma aranha ai e agora perdi tu não pegou meus itens? não vou ir lá pegar vou pegar vou pegar e aí ele não morre não? tá sol já cara eita pra todo mundo pegando fogo aí ó ha 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 fobalhões e mesmo assim pegando fogo ele tá me dando flechada ai o creeper não morre não no sol? não pega fogo não pega fogo não? não e agora? cadê meus itens? cadê meus itens? onde? tu? ali naquela aí ah abri a flechinha pegou a flecha? pegou a? não só flecha tá chovendo começou a chover também tem carne de zumbi pegou carne não come aqui meus itens morri legal você foi morto por um zumbi não pega meus itens no chão não tem muita coisa meio pega não pega não tem um creeper pega só cara você tem pedregulho deixa eu pegar isso pelo menos? pega o pedregulho agora não tem mais nada porque o creeper explodiu tudo agora tu pegou o pedregulho cara lá dentro lá dentro da nossa caverna tem um zumbi cara sabe disso? a gente criou uma caverna pro zumbi morar lá? então cadê o pedregulho? que você disse que quer me dar? não sei não pegue nada eu vou pegar um graveto pra gente eu vou tapar esse buraco aqui eu tenho toque eu não gosto de nada 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 se eu mexer no meu saco aqui se eu não gosto assim tá bom meu lugar esse buraco vem pra cá esqueletinho ai foi uma fechada fechou o lugar né? abre de volta eu fechei esse esqueleto lá dentro aquela mala? não preciso ué? porque ele já saiu ou então ele... ele ta aqui dentro tava dentro não saiu nada não saiu nada só pra gente não perder lugar e... não vou fechar não vou batalhar com ele com uma flor você vai batalhar com um esqueleto com um arco flash e uma flor? agora ficou bom eu quero até ver chama ai me convida eu consegui já com uma flor matou ele com uma flor? é aqui ó minha florzinha não é possível cara é sério é sério ele morre com flor? sim ele também já tava com pouca vida e o pé dragolho que tu disse what? não 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 isso não pode ser o que que não pode ser? a gente vai ter que conservar esse lugar imediatamente por que? porque a mina que? a mina que eu criei ah eu to tapando ela aqui fica tranquilo na velocidade meio lenta aqui mas eu to tapando a mina que eu criei ela foi destruída vou recriando ela de volta do creeper só percebi isso agora oh não tem pedregulho? não sei o que é pedregulho amor pra mim tudo é a mesma coisa tem pedra? já tem então me dá ela deixa eu ver se é isso que você tá falando aqui ó meu inventário é esse aqui ó cadê? cadê esse? aqui ó só tem isso aqui no inventário só tem isso aqui no inventário dá o que tiver no inventário pra eu procurar que tiver pedra tá bem? não tem nada tem madeira me bastou de madeira no inventário então cadê aquela pedra? sei lá se você não pegou se você não pegou eu não peguei tentava fazer uma espada eu vou lá de novo procurar madeira pra que madeira? procurar graveta eu não preciso de graveta pra poder eu só tenho graveta pra poder construir uma picareta uma pá sei lá tá então é isso pessoal quando eu procuro graveta aqui vocês podem alcançar jantar a gente volta no próximo capítulo aqui esse jogo aqui perdido que tocou é até mais pessoal até mais tchau tchau pessoal